Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Preciste em bagunçar a minha mente Por passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter encontrado alguém menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Preciste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter encontrado alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê E era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Organização do meu amigo e o Lúcio Fazendo forró todos os domingos Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquino De cabeça larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gastou Quase três dias que eu não durmo de burro Sua filha me deixou desistir E o que ela mais fala é que a senhora Mas hoje eu não vou aceitar levar o roubo pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadilha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadilha Essa menina é um desenho do céu E desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquino De cabeça larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Quase três dias que eu não durmo de burro Sua filha me deixou desistir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o roubo pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadilha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadilha Essa menina é um desenho do céu E desculpa, vim aqui desse jeito Por um desenho Abração especial da galera do bar Cantinho da Sol Forró todas as cestas Organização Nasci na capital criado no interior Novinha Chegou o filho do Dudu Doido por vaguejara Forró de baridão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Botar meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando gado Contestando o coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Botar meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando gado Contestando o coração Ei, ei Respeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto Paredão Ei, ei Respeita meu pancadão Matuto vai descendo Faz novinha até o chão Meu paredão não vai comer não, viu? Vai não Ele não vai não Pode juntar tudinho Que não dá no meu paredão Vai não Ele não vai não Pode juntar tudinho Que não dá no meu paredão Fala de jeito Aquele jeito Que o povo gosta Nasci na capital Criado no interior Ei, novinha Chegou o filho do doutor Tô com raquejada Forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Botando meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando gado Contestando o coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade Pra gastar no interior Em meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando gado Contestando o coração Ei, ei Respeita meu pancadão Foda que chegou O matuto do paredão Ei, ei GR Produções O matuto vai descendo Com as novinhas até o chão Meu paredão Não vai comer não, hein Vai não Ele não vai não Pode juntar tudinho Que não dá no meu paredão Vai não Ele não vai não Pode juntar tudinho Que não dá no meu paredão Abrações que esse é meu amigo Fando Toda a galera do alto do forró Galera do forró Dos amigos Aquele abração especial Viu? Já aí Produções Gravando tudo Forró de enjeito Martão e dos sacados Para o fone pretas É de ser seu amigo e não ser nada Eu quero ser O nada Como é que eu vou guardar Esse amor que tem aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Na mente desse dia Eu não quero que esqueça Nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo É de ser seu amigo e não ser nada Eu quero ser Eu quero ser O nada Como é que eu vou guardar Esse amor que tem aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que esqueça Nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo Isso é forró de jeito pra você Abração especial É pra não larga ela E eu não largo ela Ela não larga ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela Não dá boca na minha mulher Eu sei que eu não rolo nada Isso é que vai rolar uma briga Quando chega lá em casa Depois da briga ela E na bonitinha Me chegando de vizinho Ela vem e me quer abraçar Ela não larga ela E eu não largo ela Ela não larga ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E eu não largo ela É forró de jeito pra todos os séculos É melhor tá guitarra pra não saber E eu não largo ela Ela não larga ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela Não dá boca na minha mulher Eu sei que eu não rolo nada E hoje eu não largo ela E hoje pra rolar uma briga Quando chega lá em casa Depois da briga ela E na bonitinha Me chamando de vizinho Ela vem e me quer abraçar Ela não larga ela E eu não largo ela Ela não larga ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela Abração especial meu amigo Fando Galera do alto do forró aí Andando forró dos amigos Eita negócio bom Abração especial meu amigo Pedrinho do acorde Cabra forró Cabra forrozeiro Martão e os cercados E se um corró de gente Já reprado sonhos Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a motina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente E ainda não aguentei Falei o que coração sente Abra o inferno Quero ver um pouco Deixar de ouvir Falaram meu know Largaram meu chapéu Pra ousa Já não tenho Como Não deixa Não Largaram meu chapéu Lugaram meu chapeu Pra ousa Só de jeito pra você Nada me fez Comprar um carro Ó o meu que amava meu cavalo Nada me fez Vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu tênis de presente Falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina ele acende Aí não aguentei Falei o queimora só sente Logro o inverno Com seu amor Deixa de ouvir modão Meu violão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ouvir modão Meu violão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Isso não Abração especial, amigo Nil Toda a galera do Belém Escordeiro Dá pra suas cabeças pra sorrir E a não voltar do tempo vai ficar Eu sei, vai colocar tudo no lugar Eu sei, até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar, vai ver a estrada do arrependimento Compaixonado no momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas bate-se embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas bate-se embora E nunca mais sem abater a minha porta E não me leve a mão, mas bate-se embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas bate-se embora E nunca mais sem abater a minha porta E a não voltar do tempo vai ficar Eu sei, vai colocar tudo no lugar Eu sei, até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vaiixonado no momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leve a mão, mas bate-se embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas bate-se embora E nunca mais sem abater a minha porta E não me leve a mão, mas bate-se embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas bate-se embora E nunca mais sem abater a minha porta Abração especial pra terra do frigo olímpico O Davi, bora Davi E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor amigo Mas temos três filhos pra trabalhar E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor amigo Mas temos três filhos pra trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons Se pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons Se pensar no depois E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor amigo Mas tem três filhos pra trabalhar E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor amigo Mas tem três filhos pra trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Me chamam de vagabundo Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons Se pensar no depois Seu pai não quer Você mandava no meu coração E o tempo todo A chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo A chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração E o tempo todo Você foi despejada do meu coração E o tempo todo Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Foi o meu pai que me quisasse Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Foi o meu pai que me quisasse Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Aonde eu cheguei a sala, sede, noite e dia No meio da putarinha o Doutorzinho estourou Tudo arrumado, só faz top do meu lado Só foi vazia, arranjada, onde eu chego Quem alô? Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de Doutorzinho Abração especial do Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de Doutor Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o Doutorzinho 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 Batalha, sede de parceira, amor Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que amanhã que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas resmiou Na rotina você me escutou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A palha passa, amor Igual no choro e morar em seu corpo Agora vê se aprende a tanto, amor Batalha, sede de parceira, amor A palha passa, amor Igual no choro e morar em seu corpo Agora vê se aprende a tanto, amor Batalha, sede de parceira, amor Yeah Seja mais donos da classe, farro e de jeito Agora em ritmo de chote Jerry Produções gravando tudo E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Gui Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega amor e pega a morena E pena que gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o vilão Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada E que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega amor e pega a morena E pena que gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu tenho certeza que quando eu morrer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Jardim Produção e gravando tudo aqui Passado E aí, Tênis Certo, a roda de jeito A roda do certo mais pra você, viu Jardim Produção e gravando Daquele jeito, gente que o povo gosta Abração especial pro amigo Adriano Do Blacks Club Madalena Abração especial, viu Abração especial pro amigo Zeca E toda a galera do bar Cantão da Serra Leve forró de jeito para a sua cidade E garanta sua festa, viu gente Pisa daqui a segunda E aí, Tênis Certo, a roda de jeito 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 Abração especial pro amigo Adriano Do Blacks Club Vamos lá em Madalena Galera de Madalena Abração especial Tênis Certo, a roda de jeito E aí, Tênis Certo, a roda de jeito Tênis Certo, a roda de jeito E aí, 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 Tênis Certo, a roda de jeito